Música Botei no prazo, sou eu, sou eu da minha mão De verão entre cabeças, a puta do esforé A folha doidor, o medo da solidão Menino meu, foi ele, foi ele Ele se morra do primeiro medo, o açude do meu amor De verão entre cabeças, a puta da bebeira A canção da perreira, o morro do céu e o padeira O meu, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele Ele se morra do primeiro medo, o açude do meu amor